Oi! Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal dessa vez, galera! Galera, eu vim aqui fazer um vlog pra vocês. A gente vai no jogo de badminton, que é de peteca. É de peteca, não é? É de peteca. E aí, eu vou gravar tudo pra vocês. A gente vai ser lá no Rio Centro. E vamos lá ver qual que é. Eu nunca fui no jogo disso aí, então vamos lá ver qual que é. Gente! Então, já estamos aqui a caminho. Tem um ônibus especial. Tem um ônibus especial aqui, que a gente vai pegar o BRT e... E vamos lá, né? Ainda tem muito chão pra andar. Nossa, é muito chão, peraí. Aqui já deu uma coisa. Pra pegar no... De noite, seja noite aqui, ó. Agora sim, estamos maravilhosas, que é a luz do dia, né? Então, nós estamos indo pra lá, todos a caráter. Vamos lá ver como vai ser esse jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos chegando, hein? Só vai andar, tipo, uns 3 minutos de caminhada e a gente já chega. Sol, sol já é nada legal. Turista na minha própria cidade. Como assim? Bronja e vento não combinam. O que é isso aqui? Vai pra gente estar lá bonitinha, aí o vento vem e estraga tudo, né? Porque o Tó é uma coisa linda. A gente vai ter que andar isso tudo aqui. Muito legal, né? Vamos entrar no espírito olímpico, né? Vamos aprendendo uma coisa aqui com a Tinha aqui. Se você não sabe onde é que você está, você não sabe onde é que é, simplesmente siga o fluxo. Siga as pessoas com roupas diferentes, roupas de países, porque aí você consegue, né? Porque a gente está perdendo aqui. A gente está seguindo o fluxo, pergunte para a gente para a gente ser ruim, porque senão a gente ainda não vai, não vai, não confia em você, porque assim você vai se perder. A gente já se perdeu ontem. Não perdeu nada. A gente se perdeu sim. A gente foi pelo lugar errado. Mentira, a gente acertou. A gente chegou no final, eu estava tudo cego. Não, a gente chegou, mas a gente foi... Então, a gente acertou, não se perdeu. Mas a gente foi pelo lugar errado. É só perguntar. Muitas pessoas estão falando mal dos voluntários. Os voluntários estão sendo um amor comigo, todos os voluntários que eu passei, assim, perguntando alguma coisa, eles sempre são alegres. Você tem a oportunidade de... Aê, tá olha o barulho. Você tem a oportunidade de estar no seu país, na sua cidade e poder estar participando de tudo. Isso é muito legal. Aqui, então, vamos ver, né? Será que pode entrar esse negócio pequenininho? Eu acho que é. Bom dia. Bom dia. Já passamos ali pelo... Tem que dormir quase que não sai. Cadê a dica sobre isso? Não tem. Talvez. Mas estamos aqui, só vamos até lá. Já estamos ouvindo uma musiquinha aqui. Acho que é a gente, ó. Vamos seguir o fluxo e vamos na fé. Olha que dia bonito, gente. Ainda bem que tá sol, né? Porque se tivesse um dia feio, até desanima, né, gente? Está um dia muito lindo, olha só. Eu vou começar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto